Olá queridos amigos das nossas redes sociais, eu sou o Padre Márcio Tadeu e estou voltando de férias. Quero agradecer imensamente a cada um daqueles que manifestaram a saudade de mim. Eu estava em missão, inclusive com os benfeitores, mas segunda-feira a partir das 19 horas eu estou de volta na missa pelos benfeitores direto do Santuário da Vida. Te espero, hein? Deus te abençoe.